Bom, deputado Deltan, eu queria lhe fazer um convite público, só comparecer ao grupo prerrogativas, se tiver interesse, ou em outro espaço, se o senhor quiser, nós vamos até o senhor, não há problema nenhum, o senhor pode escolher o mediador, para nós fazermos um debate sobre a Lava Jato. O senhor, evidentemente, com as prerrogativas muito bem-vindas do Parlamento, vai ter mais espaço para falar do que eu, porque inclusive me confrontou em algo que eu não havia dito. Eu tinha interagido com V. Exª, não tinha falado de V. Exª. Existe um mandamento, V. Exª deve conhecer, do direito americano, que V. Exª tanto prestigia, chamado risco duplo, eu não posso ser penalizado duas vezes pelo mesmo crime. Como V. Exª usou o seu tempo, que foi partilhado, gentilmente, por um colega, para confrontar em algo que eu não disse, então agora eu posso dizer, tranquilamente, sem nenhum problema. A Lava Jato deixou efeitos perversos e nefastos para o país. Foram 4,4 milhões de desempregos, 4,4 milhões de postos de desemprego. 172 bilhões de reais de prejuízos à economia brasileira, mais de 50 bilhões de reais que deixaram ser carreados aos cofres públicos, que poderiam reverter em políticas públicas que hoje poderiam ser determinantes para evitar que o país voltasse a passar fome. 30 milhões de brasileiros. Talvez o senhor não tenha essa leitura. E vamos respeitar e vamos debater, por isso o convite à V. Exª. A Lava Jato desestruturou os setores importantes da indústria nacional. Petróleo e gás, construção civil, energia, indústria naval. E já foi, de certa forma, revista pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Sua colega, Rosângela Moura, que integra com V. Exª a bancada Lava Jatista, não está aqui para me ouvir. Mas o próprio Supremo, cujas decisões ela avocou, reviu a parcialidade escandalosa e criminosa do juiz com quem V. Exª atuou na condição de procurador. Mas, eu vou além, já que V. Exª me confrontou em algo que eu não havia dito. Já pedindo novamente, por amor ao debate, que a gente tenha a oportunidade e a alegria de poder nos confrontar para apresentar esses números. Se V. Exª é, de fato, um dos filhos de Januário, e eu não sei se é, e filhos de Januário era aquele grupo de WhatsApp, onde o maior número de irregularidades foram cometidas para instrumentalizar o nosso sistema de justiça, reafirmando o ativismo judicial que nós tanto combatemos e que hoje vitima parte da nossa oposição, como nós que denunciamos, se V. Exª é um dos filhos de Januário, V. Exª participou desse processo de justiça e justiça da política. É o que eu tinha que dizer para V. Exª, mas espero V. Exª num debate. Obrigado. 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 Obrigado.